Olá meus amigos do YouTube, tudo bom? No vídeo de hoje quero trazer um exercício simples Parece ser simples, mas tem bastante eficiência na parte de som Como que ele é? Em vez de fazer uma nota branca, que o povo geralmente fala Vamos fazer uma série de notas, porém na mesma forma de fazer a nota branca Você vai transitar em outras notas com o mesmo fluxo de ar Como que vai ser? A gente vai iniciar sempre na nota Sol Sol da segunda linha Sol, iremos descer para o Fá sustenido Iremos subir para o Sol Iremos subir para o Sol sustenido Descer no Sol de novo Fá sustenido Sol Mais ou menos assim Estou usando a sordina porque eu estudo com ela Então você vai fazer essa sequência e vai descendo de meio em meio tom E assim por diante, até chegar nas notas mais graves É um exercício muito simples Você deve sempre inalar bastante ar, né? Sempre deixar uma boa coluna de ar livre e sem muita pressão Sempre pronunciando a letra O Ele vai te dar uma abertura maior na passagem de ar E um vento lento também Você pode usar de 4 em 4 tempos, 2 tempos, 1 tempo Eu fiz de 2 tempos só para vocês terem uma noção mais ou menos do que é Ok? É um exercício muito simples Porém Vale a pena fazer sempre Na hora que você for pensar em estudar notas brancas Notas longas Faz esse exercício que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante Beleza? Se inscreve no canal Deixa o seu like E vou tentar gravar outros vídeos Ok? Um abraço Tchau Tchau